Estimados irmãos e irmãs, concluindo o ano de 2020, creio ser um momento oportuno para rendermos graças a Deus, por tudo aquilo que aconteceu na nossa vida particular, familiar, profissional durante este ano. Podemos ter sido marcados por acontecimentos que nos encheram de alegria, nos fizeram sorrir, sonhar com o futuro, traçar planos e projetos, mas creio que muitas pessoas também tenham sido marcadas por fatos que causaram sofrimentos por causa da pandemia e outros acontecimentos que feriram a vida no corpo e na alma. Tudo isso nós queremos colocar diante do Senhor, porque logo mais isso vai fazer parte do passado, porém os fatos que marcaram a nossa vida nos acompanham no peregrinar da nossa existência. Com o espírito de humildade e fé, precisamos colocá-los diante do Senhor da vida, do tempo e da história, para conseguirmos a paz e a serenidade interior que aliviam a nossa dor e alimenta a nossa esperança em relação ao futuro. Manifesto a minha gratidão pelos serviços prestados ao Senhor e à comunidade durante este ano, aos irmãos bispos, aos sacerdotes, diáconos religiosos e religiosas, às autoridades públicas, civis e militares, aos ministros e ministras extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística e da Palavra, aos catequistas empenhados com amor no serviço da catequese e iniciação à vida cristã, às exiladoras e exiladores das capelinhas, aos participantes das equipes de liturgia e canto, membros dos conselhos econômicos e de pastoral, aos leigos e aos leigos pela coordenação e participação nas várias pastorais e movimentos, atuando como discípulos e discípulas do Senhor na Igreja Comunidade de Fé e na igreja que está no Rio Grande do Sul. Obrigado por ajudar a sermos uma igreja samaritana em saída que revela o rosto do Senhor Jesus no tempo e na história de cada pessoa e comunidade, com paixão e amor pela vida, dom de Deus, manifestada através da fé no serviço ao próximo. Que Deus unipotente Pai misericordioso vos abençoe, abençoe as vossas famílias, abençoe a vossa missão e os vossos projetos para o ano de 2021. Que em 2021 tenhamos saúde, paz, trabalho, fé e esperança para vencermos os desafios que a vida nos apresenta. Um feliz e abençoado ano novo a todos. Deus vos abençoe e vos acompanhe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.